O Atitude BR está de volta e eu vou logo fazendo um alerta. Antes de você gastar sua energia procurando um investidor, é bom você saber direitinho o que você quer e eu explico o porquê. Se você está interessado apenas em levantar capital para a sua empresa, talvez seja melhor esquecer os fundos de investimento e procurar um banco. Porque na grande maioria dos casos, os investidores, eles tornam-se sócios do seu negócio e participam ativamente da sua gestão. E se pensarmos bem, é normal que seja assim. Afinal, é o dinheiro deles que está ali. Preste atenção no que o Valdir e o Douglas têm a dizer sobre isso. Foi um ano de procura árdua para poder garimpar, entender e encontrar quem que é dos investidores de capital semente. Nós conhecemos o Criatec e nós nos sentimos mais confortáveis em trabalhar com eles porque era um fundo lastrado pelo BNDES, um fundo do governo, que poderia nos trazer governança, network. Então, naquele momento, nós não estávamos só preocupados também em receber o capital, mas trazer um algo mais para dentro do nosso negócio. A gente não estava em uma fase de projeto, a gente já tinha uma empresa funcionando com faturamento, com cliente, etc. O desafio foi apresentar o que nós havíamos apresentado para uma plateia bem mais pragmática, na forma de avaliar esse negócio de tecnologia. O Criatec, quando ele entra na empresa, ele transforma a empresa numa SA, que mudou um pouco a nossa rotina administrativa. E também a gente criou uma posição dentro da empresa que é ocupada por um indicado do Criatec ou por alguém do Criatec. E, geralmente, isso acontece na área financeira, que ajuda a gente a administrar o recurso dentro do nosso planejamento, dentro do nosso orçamento. A previsão de permanência do fundo do nosso negócio é em torno de 3 a 5 anos. O Criatec é um fundo, que ele tem um estatuto, que nós sabemos, que tem que ser dissolvido em 10 anos. Esses 3 a 5 anos é um tempo médio, um tempo de preparação da empresa para sair de um fundo de capital semente e para ir para um fundo de venture capital. O investidor, efetivamente, ele está junto com você para que esse negócio dê certo e que lá na frente todo mundo consiga colher os frutos dessa operação. Nós fizemos uma seleção dos investidores interessados. Eu fiz uma apresentação, montei uma apresentação, fiz uma apresentação para mais de 25 pessoas. Apareceram vários interessados que vieram conversar comigo sobre o negócio. E, nesse momento, eu fui selecionando quem eram os melhores perfis para trabalhar junto comigo. Você tem que parar com aquele conceito, a empresa é minha, para você conseguir viabilizar esse negócio, porque a empresa passa a ser nossa. Quando eu tenho investidores, eu tenho sócios. Esses sócios que eu integrei na empresa, os 4 sócios que eu entreguei, 3 deles têm uma vasta experiência financeira. Vieram de grandes grupos. Foi por isso que eu os escolhi para integrar o grupo. O meu forte era mais comercial e marketing. Eu calculei que talvez eles tivessem interesse em investir e retirar o mais rápido possível. Mas eles estão tão contentes com o resultado que eu acho que vai ser um casamento mais longo. Então, quando alguém criticar o teu projeto, receba isso como uma observação de crescimento. Algo que pode trazer muito mais para você. Eu agradeço a todos que criticaram o meu projeto. A todos que duvidaram dele. Foi o que deu mais força para mim crescer. Eu trouxe aqui para falar com a gente o William Timóteo, que é gerente corporativo para a PME da Serasa Experian. Tudo bom, William? Tudo bom, Tiago. William, eu sei que a Serasa Experian tem diversos produtos específicos para a PME. O que ela tem nesse sentido para a manutenção de clientes? A Serasa Experian desenvolveu um pacote de oferta específico para as PMEs. O pequeno e médio empresário conta com um pacote de oferta, que nós chamamos oferta PME, especificamente para atender as suas necessidades do ciclo de negócios. Nós alincamos elas em quatro. Buscar novos clientes, fundamental para a pequena e média empresa, para que ela possa ampliar a sua carteira de clientes. Sem dúvida. Vender com segurança produtos e relatórios que possam ajudar a pequena e média empresa a desenvolver o seu negócio com segurança, contra fraudes e inadimplência. Monitorar a carteira de clientes é a terceira etapa, onde o importante é manter e monitorar os seus clientes. E a quarta etapa é recuperar os créditos ou os títulos devidos e não pagos. Nessa oferta, nós temos essas quatro etapas atendidas com todo o nosso portfólio à disposição da pequena e média empresa. Você comentou sobre monitorar os clientes. Como é que isso funciona mais detalhadamente? Na necessidade de monitorar os clientes, nós temos ferramentas que ajudam o pequeno e médio empresário a acompanhar o histórico dos seus clientes dentro de um sistema estruturado, que aponta, por exemplo, se aquele empresário, se aquela empresa para quem ele vendeu, ou se aquela pessoa física para quem ele vendeu, apresentou algum tipo de problema no mercado. Possibilitando ações antecipadas antes que aquela pessoa física ou jurídica apresente um problema com o empresário. Além disso, possibilita que você venda mais para um cliente que performa de acordo com o teu apetite de risco. Aquele que vende, eu posso vender mais para aquele cliente monitorando o seu comportamento, ofertando novos produtos ou aumentando a linha de crédito. Interessante. Agora, nesse segmento PME, a gente tem diversas empresas e diversos faturamentos também. Acho que uma dúvida que as pessoas têm sempre é esse negócio é caro, é barato? Como é que eu faço para obter? A oferta PME foi concebida não só para atender as necessidades em termos de produtos, de relatórios para essas pequenas e médias empresas, mas também para caber em qualquer um dos bolsos que o pequeno e médio empresário tiver. Então, o produto foi concebido de uma maneira que vai desde R$65 até R$3.500 mensais com preços unitários de consulta, onde esse pequeno e médio empresário pode adquirir a nossa consulta a um preço bastante acessível e dentro de cada um dos seus tickets médios de venda, por exemplo. Então, o empresário pode customizar o produto de acordo com o bolso dele, de acordo com o custo, o investimento que ele tem para fazer? O empresário tem a condição de, na oferta, quando ele adquire pelo nosso Televendas ou pelo nosso e-commerce, ele pode escolher o produto que melhor lhe convier de acordo com o seu ticket médio, desde centavos até alguns reais de acordo com a complexidade dos relatórios que ele consultar. William, quero agradecer você ter vindo aqui no programa e eu sempre fico surpreso sobre a quantidade de produtos que a Serasa Experience tem especificamente para a PME. É muito interessante, obrigado novamente. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês e mostrar todo o conjunto de produtos que temos à disposição para o pequeno e médio empresário. O Atitude BR volta já. Não saiam daí! Música 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 Tchau, tchau.